O Wesley Alves da Rocha, 26 anos, morreu no acidente de trabalho numa propriedade rural na cabeceira de Monte Averne, zona rural de Manhuaçu, na tarde desta quinta-feira. O mandador do bairro Matinha, o Wesley estava juntamente com o operador de motosserra num corte de algumas árvores na propriedade da família, quando, em determinado momento, foi atingido pelo tronco de uma delas. O corpo de bombeiros de Manhuaçu foi acionado e, chegando no local, constatou-se o óbito do rapaz. Nós fomos acionados aí de 193 para um acidente, né, que o lavrador estava cortando a árvore, a mesma veio a cair sobre o corpo do mesmo e, segundo o solicitante, falou que ele ainda estava com vida. Quando chegamos no local, né, foi constatado que o mesmo não apresentava os sinais vitais. Então, de prática, nós fizemos aí o acionamento da perícia, né, da polícia militar. Estamos aqui no local agora, aguardando aí o serviço dele para a liberação do corpo. Um fato curioso é como que ele se desentou nesse local, já que ele estava cortando a árvore sozinho, somente após o trabalho de perícia, levantamento, pode saber as causas desse acidente, né? É, exatamente, porque no local o corpo estava caído próximo aí a árvore, né, e a motosserra afastada do corpo. Provavelmente ele deve ter jogado essa motosserra e tentou correr, mas, infelizmente, pelo visto, a árvore veio a cair sobre o corpo dele e levando ele à morte. Música Música Música